Vamos fazer uma do DVD ao vivo? Vamos. O nome dessa se chama Robin Hood. Robin Hood. Como saber por onde devemos andar Se na vida existem tantos caminhos Como desvendar um milhão de segredos Que você carrega na cabeça Eu queria ser como Robin Hood E mandar meu beijo numa flecha Te levar pra floresta E a noite inteira Perto da fogueira fazer amor Eu vou assim Como uma estrela cadente Passando na sua frente Eu vou Eu vou assim Caindo como um raio Dentro do seu coração Voando como um avião Querendo ter seu amor Oh 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 Estrela do chão, estrela do mar Faz brilhar a minha estrela, amor Em qualquer lugar Estrela Aí, J. Júnior e Rodrigo Grande sucesso, Ré Essa música fez muito sucesso mesmo, hein? Fez muito sucesso, nesse CD também tem um risca-faca que estourou na voz de vocês, né? É uma brincadeira, na verdade A gente não costuma fazer muita regravação dos forrós lá do Nordeste A gente começou brincando nos shows E virou a música que o pessoal mais pedia Nossa, essa música tocou muito na voz de vocês E a gente tocou ela no DVD E não era pra ter gravado, né? Pra fazer um agito, né? E todo mundo, não, não, essa música tem que entrar Ficou a música mais legal do DVD na época Pra gente deixar aqui bem claro que a gente gosta de gravar música Com a letra mais... É, mas tem um lado de brincadeira também, né? É, mas foi com brincadeira, né? A gente, tipo, o gosto popular, né? Não se discute, né? Verdade É que nem quando falam O cliente sempre tem razão E o nosso cliente é o público, né? É o povo Então a gente está sempre disposto a fazer Tentar agradar todos, sabe? Não é possível, né? Mas a gente sempre procura Deixar o nosso repertório bem eclético Pra tentar agradar o quanto maior o número de pessoas, né? Então a gente acaba fazendo música ou outra Que não é do teu gosto pessoal Sim, sim Mas o artista, às vezes, ele tem que pensar No que o público quer ouvir naquele momento Exatamente E a gente que trabalha com shows Depende dessa troca de energia Por isso que independente de... Seja quem for a música A gente não tem preconceito contra música nenhuma Apesar de não ser o nosso gosto pessoal Mas a gente respeita todos os estilos de música, né? Eu queria que vocês fizessem um... Eu sei que vocês tocam um country no show Que é um estilo de música que eu adoro também lá dos Estados Unidos Que é o setanejo lá dos Estados Unidos, né? O que vamos fazer? Então, Silvio, a gente queria deixar também aqui registrado Que a gente tem uma banda chamada Mad Bears Que a gente canta só música country americana, né? Olha que legal Mad Bears É música canta americana, um pouco de rock'n'roll mesmo Legal De blues E... Enfim, ritmos do estilo ali, do gênero, né? Que é legal Porque sempre foi uma paixão nossa E a gente não conseguia adaptar ela para o nosso show Porque, infelizmente, a gente fala infelizmente Porque a música americana, a canta americana Ela é riquíssima Muito rica E a gente não tem essa cultura aqui, né? Infelizmente, ela não rompeu as barreiras aqui do Brasil, né? Verdade Ela não tem... É muito restrito o público Então, se você tentar tocar ela em um show em massa, assim Você vai acabar não agradando Porque é uma música que é desconhecida do público brasileiro em geral É verdade Mas, então, a gente resolveu criar esse projeto paralelo E tocar para um determinado público, né? Um nicho menor Legal Que a gente consegue trabalhar É mais um gosto pessoal que a gente conseguiu um sonho Que a gente conseguiu realizar É, mas é uma música muito boa Inclusive, quem rompeu as barreiras foi a Xanaia Twain O Gert Brooks Alan Jackson Alan Jackson, né? Que é mais conhecido, assim, da população Mas tem muita coisa boa no country americano Tem muita Tem uma geração nova aí O New Country Music, né? Que é fantástica Fantástica Vamos fazer uma? Vamos Dá para fazer? Vamos Vamos trocar receita aqui Isso, troca receita aí A gente não combinou Não, tranquilo Ô, Zé, já ouviu alguma música sertaneja americana? Que é o country music? Já ouviu? Não Não conhece? Não conheço É? Vai tocar o mundo Então agora, escuta para você ver que lindo que é A gente vai cantar mais uma lenta, assim, sabe? George Strait George Strait Que é mais ou menos assim, vai lá Essa é linda Essa música é linda A gente vai ver que meu amor income A amor é só e atriz E aí Eu vi It's road, oh it'll matter a lot of life, time it's road now I crossed my heart and promised you You want and I got to give them you call the dreams come true You know the world you'll never find Our love is true, resume J. Junior Rodrigo, aqui no programa Silvio Rancho Will love is a miracle, makes my life complete And as lovers, there's a breath in me I'll make earth to see Let's be looking to the future It's as far as we can see So let's make it tomorrow A beautiful guest, the Rick and me I close my heart And promise to Give what I got to give To me all the dreams come true You know the world you'll never find Our love is true, resume And if along the way, the final day, the stars are strong You've got to promise to my love To give me all I close my heart And promise to Give what I got to give To with all the dreams come true You know the world you'll never find Our love is true, resume Our love is true, resume Receba os aplausos à nossa plateia J. Junior Rodrigo Obrigado, obrigado O Silvio Que coisa linda Silvio Que língua que é essa? Cantou tudo enrolado Você não entendeu nada? Não, ele pode traduzir o refrão mais ou menos Você entende? Conseguindo pra estrada Você nunca ouviu Nunca te ouviu Já viu falar inglês? Já viu falar inglês? Ingrês? Ingrês 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 Você fala inglês? Não é inglês, é inglês E se ele não conseguiu arrumar uma namorada com essa música? Acho que não arrumou mais também Eu vou cantar uma dessa pra minha namorada Não, não canta Acho que eu vou cantar Será que eu consigo? Ô, ô, ô Canta um pedacinho de uma música em inglês aí Uma inglês? É inglês Dá uma dica Dá uma dica Aquela do Michael Jackson Maria Tcha 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 Uma inglês Aquela do Michael Jackson Vai lá, como é que é? Net Salon Net Salon Isso Vai lá então, faz aí O Zé fala inglês Fala inglês Eu tô brincando com vocês Olha, vai lá Nesta Long Nesta Long Net Salon Net Salon Net Salon Net Salon Net Salon Nesta Longa estrada da vida Ah, meu Deus Estou correndo Essa é boa Isso não é inglês Isso não é inglês? Não é inglês Ah, eu pensei que era inglês Não tem uma outra? Tem uma japonesa Japonesa? Isso Olha, você vê como que a cultura chega lá no sítio Socai Vou cantar uma Socai Poligota Poligota Isso, Socai É assim, ó Socai Pira, pira, pira Bora, nossa Que que é isso, Zé? Não é isso, Silvio? Ah, para com isso Ah, para com isso Ah, o que que acharam do Zé? Não Bonito, né? Esses dias O personagem mais engraçado O personagem mais engraçado da televisão Não é, não estou aprendendo ainda O Jota Júnior levou sorte Ficou do lado aqui da Gabriela Que é lindíssima E o Rodrigo ficou do lado do estragado Que é o Zé Eu queria pedir o número do dentista dele Para dar uma passadinha Nós estamos meio parecidos Meio irmão Você sabe que a gente tentou fazer um Tratamento Um tratamento Fizemos até uma campanha aqui no programa Para fazer um tratamento de dente do Zé Até ele fica meio triste Quando eu fico falando assim Porque os dentistas desenganaram a boca dele Não tem jeito É, não tem jeito Não tem, né? Não, não tem jeito Mas de repente tem esse Sabe o que que é? Mascava muito fumo Ficou 20 anos mascando fumo E comendo trapadura Mas esse é o charme dele, né? É o meu charme Já falaram, né? O que que é o teu charme? Você não arrumava esse dente Esses dias, Silvio Deixa eu contar uma história para você Conte Eu estava passando ali na pracinha do museu Tinha um pastor lá pregando Sabia? Estava expulsando o tar lá do homem lá Do neném Ele falava assim Show, satanás Show Eu gritei, Silvio Interrompi Falei assim Sai não, a praça é pública Mas ele queria expulsar o homem Coitado, né? É, tá certo, tá certo A praça é pública, todo mundo Mas que linda essa música que vocês fizeram, viu? Eu acho que vocês têm que deixar Pelo menos uma ou duas músicas no meio do show No show, né? Para a pessoa que tem um bom gosto Que vai lá para curtir música de qualidade Silvio, essa música é de um filme Chamado Pure Country Que foi, na verdade, esse filme foi Divisor de águas nosso Depois que a gente assistiu esse filme Que foi feita, enfim, lá nos Estados Unidos Retrata o modo de vida Do country americano Lá dos ranchos lá Do Texas e tal A gente se apaixonou de uma forma pela música country Que a gente, hoje em dia A gente consome tudo Que vem lá da música country americana A gente consome, escuta Vê vídeos, entendeu? E a gente criou uma paixão, né? Não só também por esse filme Mas também porque Gert Brooks também nos anos 90 Fez aquele sucesso mundial Mundial, é Enfim, é uma paixão nossa Inclusive tem muitas regravações aqui No Brasil, acho que As versões, né? As versões, né? A gente tem versões, né? A gente procura não Não copiar, assim, né? Mas quando a coisa Quando a música é muito boa, né? A gente até Não, essa música vale a pena fazer uma versão Daí você tem que entrar em contato Com aquela burocracia, né? Que é difícil Para as gravadoras Conseguir liberação de música É complicado Maravilha, gente Vamos para o intervalo comercial E voltamos já já Maravilha, gente